Oi, eu sou a Tati Ribeiro e eu ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. Eu vivo falando aqui nos vídeos que sensorial não é só para alimentos, que dá para avaliar todos os produtos que você percebe com os seus sentidos, mas é difícil encontrar por aí exemplos mais detalhados ou mesmo estudos em literatura sobre a avaliação sensorial dos não alimentos. Hoje, então, eu resolvi trazer para vocês os principais atributos que podem ser avaliados em hidratantes e também outras emulsões cosméticas. E em próximos vídeos, eu quero trazer também os principais atributos de outras categorias. A referência que eu estou usando hoje é esse livro aqui, é o Sensory Evaluation Techniques, do Mayo Guard, Civili e Carr. Ele tem todos os atributos e referências do método Spectrum, que é um dos métodos descritivos. E esse tipo de método serve para a gente obter o perfil sensorial dos produtos. E entre esses produtos que ele descreve aqui no método Spectrum, tem as loções e cremes. Mas Tati, me diz uma coisa, eu preciso usar isso que você vai falar hoje só se eu for formar um painel treinado, for usar o método Spectrum? Você pode usar nesse caso, sim, mas se não for o seu objetivo desenvolver um painel treinado, tudo bem. Você pode usar os conceitos disso que eu vou mostrar hoje, para você organizar e sistematizar o seu processo de avaliação. O processo de avaliação que você normalmente faz nos seus produtos. Então, se você avalia seus produtos junto com o seu time de pesquisa, junto com mais pessoas, vocês podem uniformizar o vocabulário que vocês usam e conhecer algumas referências. E aí, quando vocês conversarem, todo mundo vai falar a mesma língua. Então, quando alguém citar alguma característica, algum atributo, todo mundo vai saber exatamente o que aquilo significa. Então, uniformizando esse vocabulário, fica mais fácil essa comunicação entre as pessoas. Porque, às vezes, a gente está sentindo alguma coisa, está sentindo alguma característica do produto, mas a gente tem dificuldade de colocar isso em palavras. E, gente, a análise sensorial, ela é super importante também nessa categoria. As grandes indústrias de cosméticos, elas têm times inteiros que são dedicados só à avaliação sensorial dos produtos que elas desenvolvem. Então, se você trabalha com esse tipo de produto e ainda não começou a aplicar as técnicas da análise sensorial, é bom começar o quanto antes para não perder o espaço entre os seus consumidores. Antes de a gente colocar a mão na massa, eu tenho várias coisinhas preparadas aqui, eu vou te contar como é o passo a passo dessa avaliação de hidratantes. Ela é dividida em quatro etapas. A primeira delas é a avaliação da aparência do produto, observando ele em uma placa de Petri. Depois, vem a avaliação do produto entre os dedos, que a gente avalia entre o polegar e o indicador. Depois, a avaliação do produto ao espalhar, e aí eu vou te explicar por que eu estou toda rabiscada assim hoje. E, por último, vem a sensação na pele depois da aplicação. Então, antes de começar, o que a gente precisa preparar? Primeiro, a gente precisa estar com os braços limpos. Porque se a gente está com algum produto na pele, isso pode interferir como o produto que a gente vai testar interage com a nossa pele. Então, eu já lavei os braços antes de começar esse vídeo, né? A gente vai usar a parte interna do antebraço, porque ela tem menos pelo, né, do que essa parte de cima. E assim, isso não atrapalha a nossa avaliação. Então, eu lavei meus braços com sabonete neutro, sequei. E aí, eu fiz essas bolinhas, que elas têm cinco centímetros de diâmetro. Porque quando a gente vai aplicar os produtos, a gente precisa que a quantidade de produto aplicada seja uniforme, mas que também a área por onde eu vou espalhar esse produto seja a mesma. E para fazer esse círculo, nada muito complexo. Eu fiz um círculo de papel, que tem cinco centímetros de diâmetro, e aí eu coloquei aqui e risquei com a caneta em volta, só isso. Agora, então, a gente vai para a avaliação etapa por etapa. Vale lembrar que a escala do método Spectrum, ela vai de zero até cem. Então, é legal você ter isso em mente quando eu for te falar os valores das referências de cada atributo. Então, as referências desse método, elas são ou produtos comerciais, que são mais facilmente encontrados nos Estados Unidos, né, já que esse método, ele foi desenvolvido lá, ou ingredientes. Os ingredientes, eles são mais fáceis de achar por aqui, mas os produtos também é perfeitamente possível a gente adaptar para produtos encontrados no Brasil. Eu acho legal te contar sobre essas referências, porque aí você já consegue ir construindo na sua cabeça mais ou menos o que significa cada atributo, né, porque eu tenho certeza que muitas delas você já teve contato, você já conhece ou conhece algo parecido. Então, eu separei para mostrar para vocês aqui um hidratante de corpo e um hidratante para as mãos. Eu peguei de propósito dois produtos que eu sei que têm características diferentes para vocês conseguirem visualizar essa diferença nos atributos. E para você ter em mente também, aqui a gente está falando de intensidade de atributo, e não se o consumidor gosta ou não, se aquele atributo é positivo ou negativo para o produto. Até porque isso vai depender da finalidade e da proposta do produto também. Então, aqui a gente está fazendo uma avaliação que independe do gostar ou desgostar. Aqui a gente está falando de qual é a intensidade de cada atributo do produto. Então, bora botar a mão na massa. Vamos para a primeira etapa da nossa avaliação, que é a aparência. O que a gente vai observar? O primeiro atributo que a gente vai observar é o brilho, que é a quantidade de luz refletida pelo produto. Ele vai desde sem brilho até brilhante. E no método Spectrum, as referências para esse atributo são uma espuma de barbear, que está no 5, mais para a extremidade inferior da escala, né? Lembra que eu falei que ela vai de 0 a 100. E para a parte superior, tem um óleo de bebê, que é o 98 numa escala de 100. Então, bastante brilhante. Então, eu tenho aqui meus dois produtos. Esse aqui é o hidratante corporal. Esse é o hidratante para as mãos. Eu vou movimentar eles. É assim que a gente faz, na verdade. A gente movimenta para ver como que a luz consegue refletir eles. Então, se a gente observar, o hidratante corporal, ele reflete muito mais a luz do que o hidratante para as mãos. Esse aqui reflete muito mais a luz do que o outro. Quando a gente movimenta, a gente consegue ver mais brilho nele, né? Então, esse foi o primeiro atributo. Depois, a gente precisa colocar esse produto numa placa de Petri, né? Em forma de espiral, começando das bordas, né? E indo até o meio para completar esse espiral. Qual que é o objetivo disso? A gente avalia o quanto aquele produto mantém o seu formato. E aí, ele pode se manter em espiral ou ele pode começar a juntar as linhas. Então, a gente faz uma espiral com as linhas bem juntinhas para conseguir identificar caso esse produto se espalhe. O que a gente tem de referência para esse atributo? A gente tem um óleo de bebê, né? Que os óleos, geralmente, eles são bem líquidos. Então, imagina você colocando óleo numa placa de Petri. Logo, todo aquele produto vai se juntar e você não vai conseguir mais ver as linhas por onde você aplicou. Então, esse óleo, ele é uma referência 7 para a integridade de formato imediata e é um 3 para a integridade de formato depois de 10 segundos. E lá para a parte superior da escala, uma das referências que a gente tem é uma vaselina específica de tratamento intensivo que ela é um 85 numa escala que vai até 100, né? Para a integridade de formato imediata e ela é um 80 para a integridade do formato após 10 segundos. Eu não tenho placas de Petri aqui, mas eu dei uma improvisada com esses potinhos. Então, eu coloquei meus produtos em seringas e vou fazer a espiral para vocês terem uma ideia de como seria. Então, está feita a espiral do primeiro produto. Esse é um produto bem consistente. Ele manteve o seu formato tanto imediatamente como depois de alguns segundos até eu virando o potinho para vocês. Vocês não conseguem ver ele se movimentar. Vamos ver como é que fica o outro. Está aqui o hidratante corporal agora. Esse produto também não tem seu formato. Ixi, mas ele já está escorrendo um pouco. Quando eu virei, eu vou conseguir ver aqui por trás que ele já escorre um pouco enquanto eu mostro ele para vocês. Quando eu apliquei também, deu para perceber que ele dá uma leve assentadinha assim no frasco, né? Enquanto ele está sendo dispensado. Então, em geral, o que a gente pode falar de integridade da consistência é que o hidratante para as mãos ele mantém o formato por mais tempo. E o hidratante corporal ele tem a tendência de se juntar um pouquinho mais, de perder o seu formato um pouquinho mais rápido do que o outro. A próxima etapa dessa avaliação é avaliar o produto entre os dedos. A gente avalia entre o polegar e o indicador. A gente precisa padronizar a quantidade porque a quantidade que eu vou colocar desse produto ela interfere em como a gente percebe os atributos. Então, para essa etapa de avaliação o sugerido é que a gente coloque 100 microlitros de produto ou no dedão ou no indicador para fazer essa avaliação. O que a gente observa de atributos nessa etapa? São quatro atributos que a gente vai avaliar. Então, o primeiro é a firmeza que é a força que você precisa fazer para pressionar o produto entre os seus dedos. A referência para pouca firmeza é o óleo de bebê que é um zero e para muita é a lanolina que é um 98. Depois, pegajosidade que é a força que eu preciso fazer para separar os meus dedos. As referências aqui para pouco também são o óleo de bebê que é zero e a lanolina que é um 99. Depois, eu vou avaliar a coesividade que é a tendência desse produto continuar unido dele formar um fio em vez de se separar. Então, eu vou pressionar quanta força eu preciso fazer eu vou separar quanta força eu preciso para separar e depois eu vou ver se forma fio ou se não forma ou se os produtos eles se separam rapidamente. referência de coesividade para zero um óleo de bebê e para muito para a parte superior da escala tem o petrolato que é um 82. E por último a gente vai ver nessa etapa o quanto esse produto forma picos firmes nos dedos. Então, para pico as referências também são o óleo de bebê para o zero e o petrolato que está lá no 96. Então, eu vou colocar os produtos entre os meus dedos e avaliar para vocês verem. Vamos começar pelo hidratante de mãos eu já padronizei aqui a quantidade na seringa então, aqui está o hidratante de mãos agora eu vou pressionar eu vou ter que prestar atenção em quanta força eu vou ter que fazer para apertar quanta força eu vou ter que fazer para soltar se ele vai formar fio ou não e se ele vai formar picos ou não então, vamos lá é uma vez só que a gente faz isso para fazer a avaliação ele tem uma certa resistência não preciso fazer muita força para soltar ele não teve a tendência de formar fios e o pico dele é bem firme olha, esse pico aqui não olha, nos dois dedos os picos formados são bem firmes deixa eu limpar meus dedos e agora a gente vai fazer com o outro produto vou usar a outra mão então, agora o hidratante corporal eu coloquei a mesma quantidade e vou fazer a mesma avaliação aqui é muito fácil de juntar os dedos muito fácil de separar os picos eles são firmes mas não tanto quanto dos outros e ele quis se manter um pouquinho mais coeso do que a outra mostra certo? então essa foi a etapa de avaliação dos produtos entre os dedos agora eu já lavei minhas mãos e deixei minhas seringas preparadas para a gente partir para a aplicação então aqui nas minhas bolinhas bem no meio delas eu vou aplicar 50 microlitros de produto em cada uma delas e espalhar eu posso espalhar usando o meu dedo indicador ou usando o meu dedo médio esse ritmo que a gente espalha o produto ele também precisa ser uniforme então o recomendado é que isso seja feito a duas voltas por segundo e como que eu vou saber se eu estou fazendo a duas voltas por segundo tem um equipamento que é muito usado por músicos que chama metrônomo ele pode te ajudar nessa uniformização dos tempos nessa parte de aplicação as avaliações são feitas depois de três voltas depois de doze voltas e até a absorção então por isso que eu fiz três bolinhas eu vou usar uma bolinha para ir até três voltas parar e avaliar meus atributos a outra eu vou até doze voltas paro e avalio meus atributos e a outra eu vou até a absorção para eu ir contando o número de voltas necessárias o que a gente avalia em cada etapa então com três voltas eu vou avaliar a umidade do produto que é a quantidade de água que eu consigo perceber enquanto eu espalho a referência para esse atributo para um zero é talco e para 100 é água vou avaliar também a espalhabilidade que é a facilidade de mover o produto sobre a pele aqui a gente tem como referências lá no 29 da escala petrolato e no 97 da escala um óleo de bebê com 12 voltas o que eu avalio eu avalio a espessura ou a densidade que é a quantidade de produto que eu consigo sentir entre o meu dedo e a pele do meu braço as referências aqui são o álcool isopropílico que está no 5 e lá no 65 lá um pouquinho para cima do meio da escala eu tenho o petrolato e depois na última etapa de avaliação a gente tem a absorção que é a quantidade de voltas que a gente até que a gente faz até começar a perceber uma resistência para continuar então eu vou aqui passo a passo fazer para vocês verem como é então eu vou colocar aqui a quantidade bem no meio do círculo e vou até 3 voltas para avaliar a umidade de espalhabilidade vamos lá 1 2 3 aqui eu não consigo sentir muita umidade ele foi relativamente fácil de espalhar pensando que uma referência 97 por exemplo é um óleo de bebê eu acho que isso é mais resistente é bem mais resistente do que um óleo de bebê deve estar lá posicionado pelo meio da escala ou algo assim e aí eu vou fazer também agora para o hidratante corporal essa etapa de 3 voltas para a gente ter um parâmetro de comparação então coloquei também bem no meinho e vamos lá 1 2 3 esse produto eu consigo sentir mais umidade do que o outro uma sensação de que tem algo parecido com água ali no produto e em relação a espalhabilidade ele é mais fácil de espalhar eu precisei fazer menos força para fazer esse movimento então vamos partir agora para avaliação de 12 voltas onde a gente vai avaliar a espessura e a densidade então eu tenho aqui minha segunda bolinha eu vou colocar mais 50 microlitros do meu produto gente é que eu improvisei tá ideal é que você faça isso com uma micropipeta para pegar a quantidade bem direitinho mas eu não tinha uma micropipeta em casa então vamos lá coloquei no meio 50 microlitros agora eu vou contar 12 voltas 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 12 voltas aqui eu sinto bastante produto ainda entre a pele e o meu dedo isso gente conforme vocês forem fazendo com o tempo vocês vão sabendo diferenciar mais entre os produtos tá não se preocupem e as referências elas também servem para ajudar a gente nessa nessa missão então vamos fazer agora do outro produto aqui pronto 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 e acho que vocês devem ter reparado né que eu só movimentei meu dedo dentro desse círculo só tem produto dentro desse círculo é justamente esse o intuito dele nesse produto eu consigo sentir muito menos produto na verdade né eu consigo quase sentir que eu tô chegando na minha pele depois de 12 voltas então em relação a densidade o hidratante de mãos ele me parece bem mais denso do que o hidratante corporal por último a gente vai pra etapa de absorção que é a partir de quantas voltas a gente começa a perceber uma resistência pra continuar então de novo a gente coloca 50 microlitros e a gente vai contando as voltinhas e a resposta pra esse atributo é justamente o número de voltas então vamos lá pro nosso hidratante pra mão 27 voltas ele já começa a enroscar um pouco o dedo sabe eu preciso fazer mais força pra movimentar meu dedo sobre a minha pele então vamos considerar que a absorção desse produto é de 27 voltas vamos pro outro vamos ver agora o hidratante corporal esse aqui eu começo a sentir essa resistência mais rápido né ele parece também que é um produto que ele tem um resíduo um pouco menos oleoso do que o outro e eu precisei de 24 voltas nele pra começar a perceber uma resistência em continuar a avaliação e aí rapidinho o ideal é que tudo isso seja feito na sequência né mas aqui eu não fiz pra justamente mostrar pra vocês o passo a passo mas vamos ver o que a gente avalia agora depois que a gente terminou de espalhar esse produto quais são as características que a gente avalia então agora vem a sensação na pele depois da aplicação então depois que eu apliquei meu produto a gente vai avaliar o que? o brilho que é parecido com avaliar o brilho na amostra mas agora eu vou avaliar o brilho na pele então eu preciso ver o quanto que essa amostra na minha pele vai refletir ou não a luz então vamos ver o brilho eu não sei se dá pra ver muito bem mas me parece que o hidratante corporal deixa um pouco mais de brilho na pele do que o hidratante de mãos lembrando que eu tô olhando só essa terceira bolinha aqui que foi justamente a bolinha que eu espalhei até sentir resistência pra absorção tá? depois o que que eu vou avaliar? eu vou avaliar a pegajosidade que é o quanto os dedos aderem ao produto o hidratante corporal ele tem um pouquinho mais de pegajosidade mas pode ser também porque eu apliquei ele por último né? como eu falei o ideal é que você já faça a aplicação conte as voltas e já vá na sequência pra avaliar a sensação na pele então pegajosidade é se a gente consegue sentir o dedo grudar nesse produto que a gente aplicou depois vem o deslizamento que é o quanto a pele fica escorregadia ou não né? a facilidade da gente deslizar o dedo na pele que a gente pode avaliar com as costas da mão assim e esse é interessante nesse nessa bolinha que eu passei o hidratante pras mãos eu sinto um pouco mais de resistência pra fazer meu dedo deslizar e nessa parece que minha pele tá mais aveludada e eu consigo fazer o meu dedo deslizar mais fácil depois a gente avalia a quantidade de resíduo que fica na pele então as referências aqui são um zero pra uma pele sem nada e um 85 que é o óleo de bebê aqui eu não consigo eu consigo sentir um pouco de resíduo nos dois produtos eu consigo sentir resíduo e aí a gente diferencia também qual é o tipo de resíduo no hidratante pra mãos eu consigo sentir um resíduo um pouco mais gorduroso e já no no hidratante corporal eu sinto um resíduo um pouco mais siliconado então a gente pode ter um resíduo seroso um resíduo gorduroso oleoso siliconado posso ter um resíduo em pó então esses são os vários tipos de resíduo então a gente caracteriza quanto a intensidade e também quanto ao tipo de resíduo que está sendo percebido ali eu espero que você tenha gostado de conhecer alguns dos atributos que podem ser avaliados nos hidratantes e que você utilize também esses atributos que eu mostrei hoje ou pra fazer testes descritivos ou mesmo pra avaliar os seus produtos com seus times de uma forma mais estruturada e usando os conceitos da sensorial se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre esse assunto pode deixar seu comentário que eu vou te responder e eu quero também que você me conte quais produtos você tem curiosidade de saber como avaliam até a próxima até a próxima e aí Obrigado.